Se você é daquelas que usa qualquer tipo de química no cabelo, seja ela tintura, relaxamento ou alisamento você precisa saber quais são os produtos que vão reconstruir o seu cabelo e hoje eu trouxe um pra te mostrar Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 Bom, a gente sabe que cortes novos, novas tinturas, novos procedimentos escova isso, escova daquilo, escova daquilo outro a gente tá sempre vendo que o mercado tá bombando de novos produtos então ele tá aí pra ajudar você a deixar o cabelo liso, pra deixar o cabelo encaracolado pra deixar o seu cabelo azul, seu cabelo rosa, seu cabelo loiro, seu cabelo preto azulado enfim, você tem uma gama de opções pra você mudar, pra você cortar, pra você tingir agora, nada disso resolve se você não tiver uma manutenção a manutenção do cabelo é importantíssima você pode fazer essa manutenção no salão mas você também pode fazer essa manutenção também em casa então eu sempre trago aqui no canal e também trago no blog informações de produtos que você pode estar tratando em casa então hoje eu vou trazer um produto que é para reconstrução ou seja, ele vai reconstruir aquele cabelo que sofreu aquilo tudo que você colocou, que você achou que pelo espelho tava melhor que você se sentiu melhor e você olhou e falou, eu estou bonita, eu estou me sentindo bem, eu estou mais feliz o objetivo total de tudo que a gente faz na vida é isso é você olhar no espelho e se sentir feliz e realizada não adianta ninguém falar nada diferente você tem que se sentir bem com aquilo que você decidiu então se você quer ficar de cabelo roxo você fica de cabelo roxo mas que você cuide desse cabelo para que ele seja um roxo bonito então eu vou te mostrar um produto que eu estou usando e ele tem um resultado assim maravilhoso quando se trata de algum tipo de química então no momento a química que eu estou usando é a tintura e eu quero te mostrar esse produto aqui, olha é o banho cristalizado da Morgane esse produto aqui, ele tem muitas propriedades específicas para reconstruir seu cabelo esse produto aqui, ele traz as nano queratinas ou seja, é um produto próprio para o teu cabelo e com o tamanho ideal para poder atingir lá na fibra que está mais danificada uma outra coisa que ele tem também é colágeno vegetal a gente já tem a parte de colágeno e queratina no nosso cabelo mas a gente perde tudo isso então a gente precisa o que? recuperar tudo isso é um pote de meio quilo então assim, tem bastante produto aqui rende bastante porque ele é uma pomada você vai ver no vídeo que olha nem se eu socasse aqui se eu fizer assim, ele sai é uma coisa de louco então assim, ele tem um cheiro muito forte o cheiro dele é intenso é extremamente intenso além da apresentação que ele tem aqui aqui atrás também ele tem todas as orientações de como você deve usar esse produto qual o tempo de pausa, composição é uma embalagem funcional, tá? bem aquela básica mesmo dá uma conferida como é que eu fiz a aplicação desse produto e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.